E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a este vídeo. Eu vou fazer esse vídeo super rápido, somente fazer uma revelação bombástica para você. Tenho certeza que você vai cair de costas, então se prepare. Se estiver em pé, sente-se ou deite, fique à vontade aí que eu vou revelar uma coisa para você que você realmente vai ficar com o cabelo em pé. Você sabia que eu sou branco, louro dos olhos azuis? Você sabia também que eu sou ricaço? Pois é, essa imagem que você está vendo aí, não, você não está vendo. Na verdade eu sou louro, branco, dos olhos azuis e ricaço, tá? Essa imagem que você está vendo é ilusão, você é coisa que estão colocando na sua cabeça. Pode ter certeza disso aí. Mano, brincadeiras à parte, mas é para você ver a bizarrice das coisas que a gente, que produz conteúdo aqui, dando opinião, tem que ver, cara, tem que ver. Ainda bem que só vejo, não ouço essa bobagem. Eu acho, por exemplo, eu fiz um vídeo, assim que surgiu a história daquela deputada, do pastor, né, Flordelis lá do Rio de Janeiro, eu fiz um vídeo rapidão, eu estava fazendo um vídeo a respeito da Dona Edi, acho que é isso, e vi uma matéria, peguei o celular ali, quando eu estava indo já para editar o vídeo, fiz um vídeo rapidão, falando, não quis entrar em detalhe, porque se você quiser entrar em detalhe sobre essas coisas bárbaras, assiste o Cidade Alerta, caramba, assiste lá o Brasil Urgente, entendeu? Eles que ficam remoendo, mostrando detalhes, mostrando cenas e tal. Eu não tinha essa intenção, não tenho essa intenção, então fiz um vídeo para levantar alguma questão, que já era o segundo ou terceiro dia, que ocorreu com a história da deputada, e eu achei estranho, então eu peguei o celular, falando, né, Olha, pessoal, eu não vim dar notícias para você, eu vim somente fazer um questionamento, que eu achei a mulher muito defensiva, muito atacando a polícia, atacando o governador Wilson Witzel e tal, e enfim, eu não quis entrar em muito detalhe, não quis e não quero, por conta de ser muito espinhoso o tema, e como eu disse, se você quiser ver detalhes, você vê esses jornais policiales com o final da tarde, e vê uma pessoa falando assim, não, você, aí escreveu, cara, eu procurei, eu não tirei print, eu vacilei, eu sempre tiro print, eu dessa vez não tirei print, aí fui procurar agora para ver se eu achava o print para mim, mostrar para você, que exatamente a pessoa comentou, aí eu nem sei se eu vou me recordar, mas foi uma menina assim, você é pobre de direita, você é branco louro dos olhos azuis, se enxerga, você é pobre e tal, assim, eu fiquei sem entender, eu falei, pô, onde foi no vídeo que eu falei que eu sou branco, dos olhos azuis, e onde está dizendo, onde está escrito que todas as pessoas que, todas as pessoas que não for branco, dos olhos azuis, ou seja, parda, negro, mestiço, então, que tem que ser, obrigatoriamente, de esquerda, a mentalidade dessas pessoas, quando eu falo isso aí, as pessoas, não, é porque você fica chamando as pessoas de esquerda ao pato, mas, ver se é ver a mente, quer dizer, então, eu, por eu não ser, loiro, dos olhos azuis e rico, então, eu tenho que ser obrigado a ser esquerdista, cara, além do mais, eu não estava falando a respeito, eu estava falando sobre algo dessa deputada, por falar nisso aí, olha só, como eu disse no vídeo, rapidão, que eu fiz o vídeo, as pessoas não entenderam, dizem que eu estava dando informação sem saber, na verdade, eu não queria e nem quero nem dar em detalhe, porra, como eu disse, e eu falei que algo estava errado, porque é natural, de uma mãe ou de um pai, assim, quando o filho faz algo de errado, você não querer entender, você não dá o braço, a torcer é normal, tem algumas, algumas, algumas exceções, não, que o pai e a mãe vai lá e mostra, entrega o filho, já vi muito falar, aconteceu isso na TV, a mãe e o pai vai lá e entrega, mas tem muitas pessoas, não, dói o coração, aí fica até querendo defender, é normal, só que eu achei, isso também foi, essa deputada, atacando a polícia, tá, e falando que os cachorros foram do opalho e tal, e certo, aí depois, foi surgindo desdoramento, como eu falei, aí eu estava vendo ontem, à noite, sobre, eu vi na entrevista, da alegada, titular do caso lá, falando sobre o caso, olha só, é, polícia diz que deputada federal, Ford Liz, é uma das investigadas por, é, morte do marido, Anderson Igon foi morto, tal, tal, eu não quero saber dessa informação, a polícia apura o assassinato da pastor, é, olha, enfim, só queria compartilhar com você, somente essa imagem, eu não vou entrar em detalhe, como eu disse, eu não quero entrar em detalhe, porque, sabe, são coisas pesadas, são acusações, gravíssimas, por exemplo, há relatos que eu vi, também no G1, vamos ver se eu acho aqui, que há informação, que um dos filhos, que não quis se identificar, ou a polícia não quer identificar, para proteger essa pessoa, diz, que foi oferecido 10 mil reais, para um dessas pessoas, enfim, é um rolo tão grande, que eu não queria, né, detalhar aqui, e as pessoas, cara, moço, e não, ainda bem que a minoria, que não entende, quando eu chego aqui e falo, essa gente, olha, a história é essa, eu quero só, para destacar o cachete, mas as pessoas não entendem, as pessoas, não, você tem que saber, não das pessoas, você tem que saber como está o próximo, mano, eu não estou falando do processo, eu estava fazendo observação, que ali, tinha coisa, e que teria desdobramento, e é exatamente o que aconteceu, a flor de lis, não é tão flor de lis, como aparentava ser, entendeu, isso, é, a, o caminho da investigação, não sou eu que estou falando, para evitar qualquer tipo de problema, por isso que eu não fico dando detalhe, então você, tem que compreender, que as pessoas, não podem sair falando o que quer, eu não posso sair falando, tudo o que eu penso, se eu falar para você, tudo o que eu penso agora, e falar tudo o que eu acho, dessa história, eu corro isso, eu mesmo, se ter problema com a justiça, até mesmo com, coisas exclusas, então, por isso que eu não posso falar, eu estou apenas, observando, com a pessoa que está vendo, as manchetes, simplesmente, a pessoa acontece algo na casa, alguém foi passear, de repente, no meio da noite, chega do lado da manhã, é, que a polícia, que é malvada, a polícia, o governador também, não é malvado, então, esse tipo de observação, que eu fiz, e como todo mundo, já percebeu também, é justamente isso, que eu queria fazer o vídeo, para saber, se é somente eu, que estava percebendo isso, ou várias outras pessoas, também, estavam percebendo, mas, que eu vi, que muitas pessoas, a grande maioria, que a gente comentou aqui, realmente, percebeu exatamente, o que eu falei, a pessoa está muito, na defecisa, ou seja, a deputada, e agora, depois que foi desenrola, fica mais fácil, fica mais fácil, fazer esse tipo de observação, todo mundo já está, já está bem mais as claras, tanto é, que a polícia, afirmou que é investigada, afirmou que, tem pessoa, diz que ofereceu, 10 mil, diz que o cara, que o pessoal, estava sendo um venenado, então, hoje, hoje, dia 22, de junho, é fácil falar isso, tá, ó gente, minha câmera está descarregando, mas, enfim, eu gostaria somente, de estar, explanando isso com você, cara, que eu não vim aqui, dar notícia, a respeito da fol de list, eu vim, explanar, fazer uma observação, algo estranho, e de fato, sim, algo estranho, e muitas revelações, ainda vai ter aqui, tá, a polícia não disse tudo, e quem sabe ainda, beleza, está descarregando aqui, um forte abraço para você, muito obrigado por assistir esse vídeo, nesse momento, tamo junto, até mais, e aí, e aí, e aí, e aí, Tchau.